Música Oi amigos, eu sou Andréa Dias e está no ar mais um estúdio de show livre. Eles trazem seu hip hop percussivo numa fusão de ritmos e letras quentes. Com vocês, Senzala High Tech. Olá, vamos lá. Depois da meia-noite, o céu cheio de estrelas, começa o bailado do Zé Caveira. Pelinda, tranca, rua, charuto e cachaça, salve pra geral, aqui nada de graça. Tamborre de jogamos de por cima do muro, só viu, vem ter morrinho na rua, pois sai um burro. Cartão na vermelha pra combinar, o sapato pico fino, cara de malandro. Eu vou na encruzilhada, desde estourou paletro, dançando na vourada, um burro no seu ouvido. Com duas roupas, gira, 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 bang, bang, no pé de arueira, chacoalho, caiu semente. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, aparelou, pipocou, toque o tambor. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, aparelou, pipocou, toque o tambor. Pra afastar a viaca do lado, toque o tambor. Jaca o peito fazendo o corpo fechado, toque o tambor. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, aparelou, pipocou. Vagabundo, passa mal até então, passa nas encruzilhadas, bebe a cachaça de obrigação. Pega toda a farapa, come o franco com a mão. Os fãs você dá louco, ele diz que é uma porção. Vem cá, sem lero, lero, vai. Levou as elas pretas, vermelhas, da casa capaz. Sem noção do perigo, cheio das graças, do riso. Na contramão do além, sem juízo. Condena futuro, presente e o passado. Olha quem vem lá, sei lá, homem de esclacho. Fui em travasco, nada fácil. Deu dó lá no espírito, mais coacho. Deu, deu um, deu, deu dois. Faça a bola depois. No charuto, no preto, velho. Já disse que deu foi. Degustador de oferenda, de encruzilhada. Gosta de coisa ruim, pois a maldade. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, amarelou, pipocou. Toque o tambor. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, amarelou, pipocou. Toque o tambor. Pra afastar a quiaca do lado. Toque o tambor. Já no freio, desmandando o corpo, peixar. Toque o tambor. Uh, o Lodriga negou, tem medo do biscuro, amarelou, pipocou. No baile da meia-noite, só entra convidado. Chegado e sabe, está no bar e balançado. No mastro. A dona da festa não aceita. Fati, faria, dá licença, Maria Padilha. Puxa os teus foles com a cena de cinco contas. A saudade vai embora, e o feitiço não aguanta. Muitos por aí vivem atormentados. Fazem e desfazem assim. É tudo errado. De lá pra cá, quando a noite caiu, filho de hoje já surgiu. Surgiu dão de repente, um ser muito influente. Acalmamos ânimos, ninguém tava rachando os dentes. Coisas do culto, e não compreendem. Esclarecimento, se é que vocês me entendem. Quem é de estrente, só vê se crê. Forças universais fazem terreiro até chover. Ei, lalaiá, lalaiô. O bicho pegou. No confronto até os anjos chegou. Apagaram-se as luzes, mas a vela não apagou. Só apagou quando o executado descarregou. Ei, lalaiá, lalaiô. O bicho pegou. No confronto até os anjos chegou. Aqueata do lado. Apagou-se o tombo. Eu no peito espantando o corpo fechado. Apagou-se o tombo. Uh, eu não fico anego. Tem medo do bisco, amarelo, que focou. Apagou-se o tombo. Depois da meia-noite, eu sei que o bicho é... Ok, nós somos Senzala High Tech. Eu sou MC Sombra. Eu sou Diogo Silva. E hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui tracenando com o que há de melhor. O programa Show Livre. E executando o nosso trabalho do Senzala High Tech. Muito bom. E para quem quiser acompanhar, showlivre.com ou na página do Senzala High Tech, Facebook ou em qualquer plataforma digital. Esperamos por vocês.